Boa noite, Nelson. O que você acha da dublagem de produções portuguesas como novelas? Você acha que são necessárias? Perguntou o Rafael Augusto. Acho, Rafael. Acho sim. Elas ajudam bastante, né? Porque você vai ouvir que o camarada está à espera do comboio para ir agar e tomar o comboio. E aí? Tem que passar isso para uma linguagem que as pessoas possam entender que ele está esperando o ônibus para ir para a estação tomar um trem. Quando ele diz que vai pegar alguma coisa no guarda-fatos, alguma coisa tem que explicar que ele está se referindo ao guarda-roupa. Não é porque os dois idiomas se chamam português que eles são o mesmo idioma. Não são.